Boa noite, boa noite para os nossos telespectadores aqui da RTV. Chegamos a quinta-feira com um retorno de um tempo mais seco, pessoal, para Criciú e para todo o sul do estado. Sob domínio de massa de ar seco, teremos a quinta-feira com o sol aparecendo, chegando até a predominar em alguns momentos. Assim as temperaturas vão subindo ao longo da manhã, trazendo uma tarde aí com os termômetros em torno até de uns 26 graus. A semana termina com a presença do sol durante o decorrer desta sexta-feira. Ele vai estar presente sobre a região sul, variação de nuvens com algumas aberturas de sol, temperaturas muito parecidas com as de quinta-feira. Chamando a atenção de vocês que durante a noite de quinta para sexta, desculpem, da noite de sexta para sábado, no final da sexta, nós devemos ter um aumento da nebulosidade por causa da umidade do mar que vai começar a interferir. Vai começar porque ela interfere diretamente o próximo fim de semana. Então na noite ali de sexta para sábado, já há a possibilidade de algumas pancadas de chuva, que acabam caindo mais dentro do fim de semana. Interclarando períodos de melhoria no sábado, ok, mas cai uma instabilidade, cai alguma chuva durante o período do fim de semana, destaque para o domingo, mas depois eu vou detalhar melhor o fim de semana, mas vai se preparando para essa influência de umidade do mar. Um abraço para todos vocês, uma boa noite, tchau!